Olá, sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato e hoje eu vou falar sete coisas que estão roubando a sua saúde vascular. Sete coisas que você pode prestar atenção, que se você estiver fazendo com certeza absoluta estão influenciando negativamente a sua saúde do ponto de vista cardio circulatório, cardiovascular. A primeira delas é o sedentarismo. Então o fato de não fazer exercício físico vai fazer a sua musculatura ficar atrofiada. E as pessoas acreditam que o coração sozinho ele é capaz de bombear o sangue, mas não é só o coração que funciona no sistema cardiovascular. Nós temos a musculatura periférica, a musculatura da panturrilha também faz parte dessa circulação. Se ela não estiver contraindo bem, não vai ter um retorno venoso adequado e o paciente começa a ter um monte de problema vascular, problemas venosos, por exemplo, desde inchaço, varizes e esse comprometimento do retorno venoso e também linfático. Então o sedentarismo tem que ser combatido. Se você está sem fazer exercício por alguma razão, veja nossos vídeos de exercício físico para a saúde vascular, que eu falo todos os melhores exercícios para a gente ter uma boa saúde do ponto de vista vascular. O segundo item, assim, eu acho muito interessante porque ele é um item bem importante e aqui o Brasil soube lidar bem com isso, é o tabagismo. Existem outros países que lidam muito mal com o tabagismo e a população fuma muito. Aqui no Brasil tem muitas pessoas que fumam, mas não é tanto assim quanto alguns países da Europa, por exemplo. Mas a gente tem que continuar combatendo. Por quê? Porque o tabagismo, ele destrói a matriz proteica, de forma que o ato de fumar, o ato de tragar e mesmo fumar sem tragar, vai causar algumas doenças vasculares. Entre elas, a principal é a aterosclerose e a formação de aneurismas. Então o tabagismo vai aumentar a suscetibilidade das artérias às doenças ateroscleróticas. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que vai ter maior deposição de cálcio nas paredes, quer dizer que as artérias vão entupindo lentamente até causar sua obstrução. E não é só isso, a parede dessas artérias, elas também ficam mais frágeis, de forma que podem formar os aneurismas. Essas artérias vão começar a inchar como se fosse uma bexiga até o momento que elas podem estourar. Então essas doenças vasculares, elas são definitivamente causadas pelo tabagismo e se você for um fumante, tem que parar de fumar. Isso é ato principal que você tem que pensar daqui para frente. De nada adianta pensar em tratamento, pensar em vou comer saudável, vou fazer exercícios se você continuar fumando. Tem que colocar isso como prioridade máxima. O terceiro item é o estresse. O estresse está na vida de todo mundo. Para quem vive em cidade grande, o trânsito é um estresse. O estresse para quem trabalha num lugar estressante, todo esse tipo de estresse, estresse sonoro, estresse da poluição, o estresse de não dormir bem, o estresse de um ambiente que não te faz bem. Tudo isso gera de certa forma no nosso corpo o estresse oxidativo, a inflamação. Isso perpetua uma inflamação crônica de baixo grau que pode levar às doenças inflamatórias vasculares, entre elas a aterosclerose. Então a gente tem que combater esse estresse crônico na nossa vida. O quarto item é a alimentação errada. Então o que é importante saber sobre a alimentação? Tem alguns aspectos aí que levam às doenças vasculares, entre elas o ganho de peso. Então a obesidade que pode ser ocasionada por uma alimentação errada, traz um monte de fator de risco para doenças vasculares, tanto doenças arteriais, quanto doenças venosas e linfáticas também. Então a alimentação errada do ponto de vista arterial pode levar à deposição de cálcio nas paredes do vaso, pode levar a aterosclerose, formação de placas. Nas doenças venosas, o aumento de peso vai diminuir o retorno venoso. A alimentação pró-inflamatória também pode piorar a inflamação da parede dos vasos, levando a uma piora da doença vascular venosa e a questão linfática também, que ela pode melhorar com a alimentação correta. Então basicamente a gente tem que se preocupar com a alimentação que não seja pró-inflamatória, que seja uma alimentação anti-inflamatória e que não leve ao ganho de peso. Então tem que perder peso, portanto, a alimentação também é um fator muito importante. O quinto item é o uso indiscriminado de hormônios. Hoje a gente está numa fase muito interessante, hormonização versus harmonização. Então as pessoas estão buscando a harmonização corporal, a estética corporal, mas na verdade estão entrando num ciclo da hormonização. A questão é que os hormônios, eles têm que ser usados em situação de doença e na verdade estão sendo usados indiscriminadamente por aí. É fácil explicar essa questão hormonal para as doenças venosas, porque os hormônios femininos, eles têm uma certa afinidade para a parede vascular, piorando assim rapidamente essa parede, levando as varizes de pessoas que já têm essa predisposição genética para varizes. Mas isso não quer dizer que quem não tem essa predisposição genética não sofra com esses hormônios em excesso. Algumas pessoas ainda pensam, ah, eu não vou usar o hormônio porque pode dar trombose, eu não vou usar o hormônio porque pode dar varizes e algumas outras pessoas falam, ah não, tem algum trabalho ali falando que determinado hormônio não vai causar isso ou outra coisa. Mas o uso indiscriminado de hormônios tem repetidamente se mostrado insalubre para a saúde cardiovascular. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então o que você está buscando é a estética, a harmonização, mas as custas do que? Da sua saúde vascular, tem que tomar muito cuidado com isso. Outro item importante é acreditar em informações não confiáveis. Eu fiz vários vídeos, tem um aqui que eu vou deixar para vocês, que é onde buscar informações confiáveis na internet, mas a gente tem que tomar muito cuidado com a informação que chega para a gente e eu vou explicar o porquê. Veja, se você tem um determinado problema e a gente coloca três soluções na sua frente, é tendência natural do ser humano buscar a solução mais fácil, a mais barata e não necessariamente a melhor. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas encontram, se deparam com algum problema de saúde, aí vão buscar uma solução na internet, aí aparece lá que comer tomate vai resolver o problema. Então ela tem entre o diagnóstico uma solução médica de tem que operar ou tem que tomar determinado medicamento e aí ela vê que determinado alimento pode resolver esse problema. Como que ela vai comparar essas duas coisas? A função do médico é exatamente essa, é falar o que é melhor para o paciente. Eu não estou falando que determinado alimento aqui não vai fazer bem, pode até fazer bem, mas pode não ser o suficiente para resolver este outro problema de saúde. Então é colocar na balança a informação, dosar o que realmente vai fazer diferença para você. E aí você vai ter que usar o médico a seu favor, ele vai te ajudar nisso. Ah, eu vou tomar ômega 3 e vai me ajudar. Sim, pode ajudar, mas pode não ser o suficiente para tratar determinada doença. Então por isso é importante você conseguir colocar peso, prioridade no que você precisa fazer. Agora eu vou falar o sétimo item e o mais importante de todos, que é tentar evitar passar no médico. Então você pode tentar evitar passar no médico por várias razões. Entre elas é o medo de descobrir alguma coisa. Eu entendo perfeitamente isso, é um receio. Ah, se eu não for no médico, eu não vou descobrir que eu tenho determinada doença, então acabo não me preocupando, ou que os olhos não veem e o coração não sente. Mas a gente tem que evitar ter esse medo de descobrir alguma coisa, porque é exatamente quando a gente descobre um problema cedo, que a gente começa a tratar cedo, que a gente evita as grandes complicações. Então você não pode ter medo do seu médico, você não pode ter medo do que ele pode fazer para você já bem cedo, porque tudo que ele vai tentar fazer é para o seu bem. Outra razão de tentar evitar passar no médico é acreditar que ao assistir no YouTube aqui um monte de vídeo ou ler uma coisa ou outra na internet ou no Instagram, que você está perfeitamente capaz de tomar conta de todos os aspectos de saúde referentes ao seu corpo. A medicina é muito complexa, a medicina é muito ampla. A medicina é tão grande, tão grande que ficou incapaz qualquer pessoa saber tudo sobre sobre a medicina. A medicina se separou em várias especialidades exatamente por causa disso, porque um especialista não consegue saber tudo sobre a medicina inteira. Ele tem que escolher alguns assuntos e se aprofundar nesses assuntos. Mas aí a evolução do conteúdo médico é tão grande, tão grande que a subespecialização se faz necessário. Então hoje em dia não basta ser só cirurgião vascular. Vai ter que ser o cara que estuda mais doença venosa ou que estuda mais doença arterial. Então quer dizer que ele não vai saber nada sobre os outros assuntos? Não, é que ele não vai saber profundamente. Então se nem os médicos são capazes de saber tudo sobre uma determinada especialidade, quem dirá você vendo os vídeos sozinho, tentando cuidar da sua saúde, baseando em informações picadas na internet. Então você tem que fazer uma parceria com o seu médico para que tenha um resultado melhor para a sua saúde a médio e longo prazo. Para que essa parceria dê certo, é necessário que tenha empatia com ele, que ele te entenda, que você entenda, que falem da mesma forma, a comunicação é essencial. Às vezes você pode não dar certo com a primeira escolha, com o primeiro médico, mas não deixe de buscar um médico que atinja o que você quer, o que você deseja. Continue procurando. Não é porque não deu certo numa época da vida. Continue procurando até que você encontre alguém que seja compatível com você. Isso é importantíssimo para que a sua saúde vascular, que a sua saúde de forma em geral, continue indo bem. Gostou do nosso vídeo? Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Clica também lá embaixo no sininho e até o próximo.